A Rede de Divulgação Arqueologia e Pré-História A Rede de Divulgação Arqueologia e Pré-História vem difundindo conhecimento sobre arqueologia desde 2013 através do site e também do canal no YouTube. Mais recentemente, a Rede ampliou o campo de divulgação da pré-história com colaboradores da paleontologia, junto com uma equipe ainda maior de colaboradores. Aqui, você aprende tudo sobre as áreas de arqueologia e paleontologia, além de acessar matérias sobre as descobertas mais recentes no Brasil e no mundo. E muito mais. Infelizmente, projetos de divulgação científica feitos por cientistas como nós não costumam ser financiados, e a gente faz tudo de forma voluntária. Além disso, precisamos atender nossas pesquisas, trabalhos de campo, alunos e outros projetos dentro do nosso centro de pesquisa. Mas com a sua ajuda, a gente pode continuar produzindo e ampliando o nosso conteúdo. Já pensou em ter acesso a conteúdos exclusivos, fazer parte do Clube de Apoiadores da Arqueologia e Pré-História e ganhar recompensas como colares, canecas, garrafinhas e até réplicas pré-históricas? Através do financiamento coletivo mensal de nosso Pix, você nos ajudará a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Com o financiamento coletivo, nós iremos investir na qualidade de áudio e imagens de nossos vídeos e do tão aguardado podcast sobre arqueologia e paleontologia. A página para o financiamento se encontra disponível na plataforma Apoia-se, apoia.se, barra Arqueologia e Pré-História. E também via Pix, bastando utilizar a nossa chave arqueologiaepréhistória.gmail.com Com a sua contribuição, você estará nos ajudando a continuar realizando esse projeto e poderá acompanhar o nosso trabalho de perto. E mensalmente iremos marcar aqueles cafés virtuais para tocarmos aquela paleodéia com nossos apoiadores. Venha fazer parte do Arqueologia e Pré-História. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma live da Arqueologia e Pré-História. E hoje a gente vai falar sobre arqueologia de gênero com a nossa convidada Violet Baudelaire. Boa noite Violet, como é que você está hoje? Boa noite. Primeiramente obrigada pelo convite para poder estar aqui hoje em dia batendo esse papo com vocês, tendo esse momento, essa conversa, esse espaço. E também a todo o resto da equipe do Arqueologia e Pré-História, que eu sei que é um trabalho difícil de lidar com divulgação científica. Então é um prazer enorme e eu agradeço a todas, a todos e a todos. E basicamente é isso. Então, gente, por quem não me conhece, sou a Violet. Eu sou arqueóloga. Vou me apresentando já ou vocês vão falar mais alguma coisa? Pode se apresentar, fica com vontade. Pode. Vai ser algo rápido, porque se eu ficar falando de mim aqui, eu vou ficar o dia inteiro. A gente não vai falar do que interessa, né? Mas, então, para quem já me conhece, vai ser um pouco redundante. Para quem não me conhece, eu trabalho com Arqueologia de Gênero já há alguns anos. Comecei a trabalhar com gênero lá na graduação, especificamente com Arqueologia do Contemporâneo, que muita gente nem considera Arqueologia. Mas, enfim, era outro trabalho. E foi um trabalho muito legal. E aí, depois que eu terminei uma graduação em Arqueologia lá na Universidade Federal do Rio Grande, eu comecei a pesquisar gênero não binário, ou não binaridade gênero, na Arqueologia Amazônica, através das cerâmicas marajaras, aqui no Baixo Amazonas, mais especificamente no Rio do Marajá. Mas eu faço mestrado na UFRJ, junto com o Victor, que faz doutorado lá no Museu Nacional em Arqueologia. Bem, basicamente é isso. Então, só uma coisa que eu quero dizer antes de começar a falar sobre, propriamente, o tema da palestra de hoje. Que se vocês que estão assistindo a gente tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, fiquem à vontade para comentar, que é sempre bom ter esse diálogo, é sempre bom a gente poder estar compartilhando nossas dúvidas com as pessoas. E não tem nenhuma dúvida boba, sabe? Todo mundo, ninguém nasceu sabendo tudo. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, realmente façam. Não tenho vergonha de fazer pergunta. Porque, às vezes, essa pergunta que você tem também é pergunta de outra pessoa. Ou, às vezes, pode parecer boba para outra pessoa, mas não é para você. Então, fica à vontade, tá? E, basicamente, é isso. Vamos lá, então, gente. Vamos começar a falar sobre a temática. Quer colocar aqui a apresentação? Como que eu passo para... Está aqui. Oi? É, sim, eu acho que você, né? Vamos lá, então. Se vocês não conseguirem ver ou tiver algum problema, o Norte também me avisa, tá bom, gente? Mas, então, vamos que o conteúdo ali é bastante extenso. Eu vou começar falando sobre gênero e arqueologia, só que em conceitos mais básicos. Porque, às vezes, tem pessoas que não entendem. Quem já entende tem aquela paciência de ouvir isso, porque pode ter alguém aí que nunca trabalhou com arqueologia, ou nunca trabalhou com gênero, ou nunca trabalhou com nenhuma das duas coisas. E, infelizmente, a arqueologia de gênero... Ui, gente! A cadeira está destrambalhando toda aqui. E a arqueologia de gênero, ela é uma área bastante, como eu posso dizer para vocês, que, de certo modo, ela fica às margens da ciência arqueológica. Não é algo que as pessoas costumam trabalhar, que elas costumam ouvir muito. E, quando ouvem, às vezes, não é algo que, enfim, que é debatido dentro da comunidade científica. E, para quem não é da arqueologia, então, talvez menos ainda, porque, geralmente, a galera está mais acostumada com trabalhos mais tradicionais, mais convencionais, que não abordam a temática de gênero. Então, vamos lá. Bem, a gente vai ter que entender alguns conceitos básicos, antes de a gente poder fazer essa imersão dentro desse campo do conhecimento, ou destes campos dos conhecimentos, porque são muitos. O primeiro deles é o conceito de arqueologia, que vocês já devem ter visto em várias lives, várias pessoas devem trazer vários conceitos aqui no canal da Arqueologia e Prehistória, que vão ser diferentes. Para mim, eu, enquanto arqueóloga, entendo que a arqueologia é a ciência que estuda sociedades humanas através das suas coisas. Esse é um conceito bastante amplo. Algumas pessoas preferem o conceito de arqueologia, como a ciência que estuda sociedades através da cultura material, separando materialidade de coisas. Isso é um outro debate que eu não vou entrar, porque, infelizmente, não dá para a gente debater tudo o que a gente quer. E tem também pessoas de gerações mais anteriores, embora tenham pessoas jovens também na arqueologia, que defendem que a arqueologia é a ciência que estuda somente sociedades do passado. Mas aqui eu vou estar colocando o conceito de uma ciência que estuda as sociedades humanas através de suas coisas, porque eu não quero excluir nenhum tipo de arqueologia. Mas aí vocês vão para a arqueologia que vocês mais gostam e eu acho interessante. E a gente também vai ter que entender os conceitos de sexo e de gênero. Por que sexo? Porque a arqueologia de gênero vai se construir, não só a arqueologia de gênero, todos os estudos de gênero nas ciências, na filosofia, na sociologia, na história, etc., etc., vão se construir dentro de uma visão de mundo que tem uma palavrinha chamada sexo, que tem um grande significado e uma série de significados, às vezes, até mesmo contraditórios entre si, nos mais diversos campos do conhecimento e que fazem parte da nossa sociedade. Então, muito mais do que um conceito científico é entender como a nossa sociedade pensa sexo e como essa palavrinha vai resultar nos estudos de sexo e gênero nas ciências e na arqueologia. E a gente também tem que entender a influência das ondas dos feminismos. O que significa isso? Não tem nada a ver com o mar, tá, gente? Onda é uma palavra que as pessoas usam para se referir ao movimento social, a um momento específico de um movimento social. E aí a gente, o feminismo, está entendendo esses movimentos feministas, que tem vários, a gente também não vai se aprofundar muito neles, porque isso também já é um outro debate específico. Mas é importante entender que existem várias ondas dos movimentos feministas ao longo do final do século XIX até a contemporaneidade, e elas influenciaram e continuam influenciando o modo como se faz a arqueologia de gênero hoje em dia. Por isso que a gente tem que entender essas conexões que existem. Mas vamos por quatro. Vamos, então, antes de entrar no debate de gênero, propriamente dito, na verdade, a gente está no debate de gênero, mas antes de juntar gênero com sexo, a gente tem que entender o que é sexo. Afinal de contas, o que é isso? Para muitas pessoas, isso é algo óbvio, né? É a genitália. Para muitas pessoas, você fala de sexo, para elas é algo que é natural, que existe na espécie humana. Mas isso é um pensamento um tanto equivocado. É um pensamento que não está levando em consideração uma série de fatos e de contextos e transformações históricas que questionam essa ideia de sexo como algo natural. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai estar fazendo aqui é entender como que aconteceu a construção do sexo e do gênero nos diferentes contextos históricos e sociais. Claro que não em todos, porque a humanidade tem aí milhares de anos e milhares de sociedades diferentes, milhares de tempos, então não dá para a gente ver tudo. Acho que nenhum arqueólogo, arqueóloga ou arqueóloga no mundo conseguiria ver todas as sociedades no mundo para uma temática específica. Então, vamos voltar bastante no tempo agora, não tanto porque alguns arqueólogos e arqueólogas estão acostumados a fazer uma regressão no tempo muito maior do que, de fato, o que eu vou fazer agora. A gente vai estar pensando agora como se nós estivéssemos há 2.000, 2.500 anos atrás, num período de tempo muito recuado, porque a gente está acostumado a lidar, acostumados a lidar na vida cotidiana, especificamente na Europa, nas sociedades greco-romanas. Por quê? Porque é ali que vai surgir um dos conceitos de sexo que é fundamental para 1.500 anos depois se criar a ideia de sexo que nós temos difundida hoje em dia na sociedade. Só que nessa antiguidade clássica greco-românica, a ideia de sexo que as pessoas tinham era muito diferente do que nós temos no século XVII, no século XIX e contemporaneamente. Para as pessoas que viviam naquela sociedade há milhares de anos atrás, milhares não, nos dois mil, né? Dois mil não é tanto. Não se fazia distinção entre vagina e pênis, testículos, ovários, úteros e etc. Essa distinção binária, ela não era feita por quem estudava o corpo humano naquela época e não existia, inclusive, em grego e nem em latim, uma palavra que fosse usada para separar essas duas formações anatômicas do corpo humano. Por formação anatômica, estou me referindo à morfologia, mas também à fisiologia de uma parte específica do corpo, que nesse caso são as genitárias. Então, nessa antiguidade, os gregos e os romanos, as gregas e as romanas, embora existisse a ideia de homem e mulher, não existia a ideia de pênis e vagina, existia a ideia de períneos. Períneos. Períneos é uma palavra que vem do grego e do latim. O que muda, às vezes, é uma letra, vai dependendo do período histórico que você está analisando a língua. E ela era utilizada tanto para se referir ao que nós conhecemos como ovários, pênis, testículos, vagina útero, etc. E não havia distinção, ou seja, era a mesma palavra para tudo. Como a gente sabe disso? Porque muitos manuais de medicina daquele período que eram conhecidos como a medicina galênica e aristotélica, ou seja, de filósofos que na época também eram naturalistas, anotomistas, enfim. Naquela sociedade não tinha essa separação certinha, encaixada, do que era uma área do conhecimento de outra. Geralmente, a pessoa fazia tudo. E para as pessoas que estudavam o corpo humano e que basearam o pensamento daquela sociedade, a gente tem todos esses manuais preservados e que foram muito bem estudados junto a milhares de outros registros históricos que são históricos, mas que não são, às vezes, escritos também. A gente tem toda uma materialidade, uma cultura material bastante numerosa, abundante dessas sociedades. E que foram estudados por Thomas Lacan na década de 70, que eu botei o ano de 2001, que é a edição do livro que eu tenho do autor. E aqui do lado a gente tem uma imagem de 1538, mais de 1500 anos após a decadência do Império Romano, que é de Versalhos. Não sei como se pronuncia o nome dessa pessoa, nunca soube, gente. Chamada Tabulae Sexus. Tabulae Sexus está em latim, se não me engano. Não sei falar latim, então vocês não reparem na minha pronúncia totalmente esdrújula sobre o latim. E aqui vocês estão vendo o que seria o centro, o que nós conhecemos como um aparelho reprodutor, como o pênis e etc, etc. Com ali os cisticos, a bexiga, e não vou descrever tudo. E vocês têm do outro lado o que seria o útero, a rua, os ovários, etc. Não está bem o útero ali na real, o útero fica mais para cima. Ou está. É porque, gente, vocês também têm que levar em consideração que esses desenhos não eram exatos, esses desenhos de anatomia daquele período. No entanto, mesmo sendo 1500 anos após, isso está mostrando que essa ideologia do sexo único perdurou durante toda a Idade Média. e a gente tem várias representações gráficas, naquela época não existia fotografia desses órgãos, e elas variam um pouco também, até porque a própria anatomia desses órgãos, quando a gente olha para a realidade, ou seja, fora do manual de medicina, de anatomia, de biologia do corpo humano, a gente vai ver que existem algumas pequenas variações e algumas coisas que às vezes não vão aparecer nessas imagens que a gente está olhando. Mas o que aconteceu que hoje em dia as pessoas não pensam mais em sexo único? O que aconteceu que hoje em dia a gente tem pênis e vagina? Ou seja, quando a gente chega no final da Idade Média e início da modernidade, lá na Renascença, no século XVI, a sociedade europeia começa a mudar a forma de pensar que ela tinha. Gente, estou falando de sociedade europeia, depois a gente vai entrar em outras sociedades, em outros continentes, tá bom? Por enquanto, eu não vou ficar aqui. Mas para esse momento histórico que eu estou falando, vocês não podem achar que esses tipos de ideologias, de visão de mundo, eles estavam acontecendo em outros lugares do mundo também. Eu estou falando especificamente da Europa agora, mas pensem, mil e 500 anos atrás, a Europa não quer dizer que lá na África, que lá na Ásia, que lá na Austrália, a população de lá também estava pensando em sexo único ou binário. Já era outra coisa, tá? Mas isso é mais para o final que a gente vai debater. A questão é que, a partir do século XVI e XVII, com a Renascença, o que foi a Renascença? Foi todo um movimento político, econômico, cultural, de mudança de pensamento e de comportamento e de relações sociais da sociedade medieval para a sociedade moderna, onde se criticava a Igreja Católica e toda a opressão dela, a perseguição que ela tinha ao intelectualismo, ao elitismo e enfim. E o fato também de que a Igreja Católica tinha uma visão, lá no século XVI e em alguns lugares as igrejas católicas ainda tinham essa visão, de que o conhecimento e a explicação do mundo tinha que se encontrar em Deus, numa coisa metafísica, numa coisa espiritual. E, inclusive, as diferenças na Idade Média, em alguns lugares, entre homens e mulheres, elas eram metafísicas. Elas eram explicadas de modo metafísico e não de modo a pensar na materialidade dos corpos. E aí, com a Renascença, com essa Renascença, começa a se trazer vários pensadores greco-romanos e, a partir disso, começa a se construir uma nova visão de mundo, que é baseada numa binariedade. E aí a gente tem muito ali uma herança de Descartes, Descartes se pronuncio errado, sob o nome desse autor, que foi importante filósofo na época e ele foi responsável por criar essa ideia de dividir o mundo entre duas coisas. Ou seja, certo e errado, bem ou mal, público-privado, homem-mulher, macho-fêmea, etc. Então, todas essas binariedades começam a ser construídas a partir daquele momento, porque foi baseado nisso que a visão moderna se construiu. Então, a gente vive numa sociedade que, desde o século XVI, tem aprendido a pensar de modo binário. Então, tudo parece que funciona de modo binário. A lógica moderna é binária. Mas não quer dizer que o mundo seja, de fato, binário. E como é que acontece essa construção do sexo binário? Para aquela sociedade que estava criando ali uma protociência, um proto-pensamento científico, ou seja, uma coisa que não era bem o que se entende como ciência no século XIX, o que se entende no século XX contemporaneamente, mas era algo que estava caminhando para se construir uma ideia de ciência. E a ciência estava baseada na racionalidade, ela estava baseada na ideia de tentar entender e explicar o mundo, os fenômenos que rodeiam as pessoas através de coisas materiais, coisas que pudessem ser fisicamente estudadas. E aí entra a importância, porque a gente não fala de biologia como uma ciência, a gente vai falar de uma série de pessoas que pesquisavam sobre isso, mas que se diziam naturalistas e viajantes, então ainda não era um período de ciências encaixotadas em universidades. Embora já existissem universidades, elas eram muito diferentes na época. Isso não vem ao caso agora. É importante entender que era nessa explicação da materialidade que se encontrava a verdade, ou se acreditava em que encontrava a verdade, de como as coisas eram e funcionavam. E nisso se começou a tentar explicar as diferenças entre homens e mulheres através dessa materialidade que era o corpo humano, porque o corpo humano é matéria, ele é físico, ele é feito de tecidos, de órgãos, de fluidos, de moléculas, de átomos, de proteínas, etc, etc, etc. Coisas que podem ser mensuradas e analisadas fisicamente, demonstradas e comparadas. E a primeira construção que se vai fazer para fazer essa separação entre homens e mulheres vai ser das genitálias. Então, lá em meados do século XVII, uma série de naturalistas, enfim, de outras pessoas intelectuais que se interessavam pelo desenvolvimento do conhecimento de uma outra época, não é o conhecimento que a gente tem hoje em dia, mas foram, então, fazer esses estudos anatômicos do corpo humano e disseram que existia apenas pênis e vagina e que homem era quem tinha pênis e mulher era quem tinha vagina. E também a questão do testículo e do útero. E fora outras questões de toda a anatomia do corpo, não é só a genitália por si só, mas a genitália foi o principal foco. Até porque tem corpos que, às vezes, podem ter uma genitália, mas tem outras características bastante andrógenas. E isso não é algo incomum em diversas sociedades humanas. Mas os séculos foram passando e lá, em meados do século XIX, já assistiam estudos, embora eles fossem bastante inconclusivos, enfim, muito problemáticos, mas já tinham estudos osteológicos para pensar se, de fato, era possível identificar o sexo de uma pessoa através da anatomia óssea ou, em outras palavras, a morfologia de medidas dos ossos de esqueletos humanos. Claro que com coleções de referências. Mas é também no século XIX que essas coleções de referências começam a ser construídas. Isso é outro debate, uma outra problemática que não vou entrar agora. Mas é interessante que aí já se começava a fazer essa construção dessa ideia de que era possível, naquela época, fazer essa distinção de sexo, né? Através do esqueleto. A gente vai ver mais à frente que isso não é assim tão simples, nem sempre isso vai dar certo. E no século XX a gente vai ter ali, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma série de desenvolvimentos tecnológicos que foram muito significativos. E esses avanços tecnológicos permitiram que a gente tivesse um grau, um nível de captação de imagens e de análises e de informações de registros muito mais detalhados sobre muitas coisas do corpo humano. Então, lá na década de 60, 50, 60, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a confirmação de que os genes existiam, porque até então não se sabia que os genes existiam. Ele era uma hipótese que era pensada desde o final do século XIX, mas nunca se tinha comprovado que de fato existiam genes. E as hipóteses que tinham, elas eram às vezes até absurdas. Mas era um pensamento cumulativo, era um conhecimento cumulativo, e com o avanço tecnológico se percebeu que existiam genes, que existiam cromossomos. Qual que é a diferença entre um e o outro? Bem, gente, quando a gente olha para a célula do corpo humano, não trouxe uma imagem, eu preciso de uma imagem para mostrar isso, né? Para as células dos corpos humanos, o que a gente tem? A gente vai ter várias proteínas lá dentro, várias estruturas menores, que vão ter outros nomes, e uma delas que vai ficar nas células humanas, nas células dos animais, elas vão ficar dentro, elas vão ter um núcleo, e esse núcleo vai estar separado do citoplasma, que tem de outras estruturas da célula, e dentro desse núcleo, a gente vai ter o que nós conhecemos como DNA, ou seja, é uma molécula, ou seja, uma molécula gigante, assim, enorme, colossal, em número de aminoácidos que ela tem. E essa molécula, ou macromolécula, ela é responsável por regular toda a vida daquela célula e, somaticamente, de todo o organismo multicelular. E nesse sentido, quando a gente está pensando dessa molécula, chamada DNA, ela vai ser constituída por moléculazinhas menores, pedacinhos menores dela, que vão ser chamados de genes. E esses genes, eles vão ser importantes para regular penótipos do corpo humano, sejam eles morfologias de anatomia, seja, às vezes, a morfologia de uma proteína, ou a quantidade de melanina na pele, ou o formato que a gente vai ter de um determinado osso, enfim, milhares de milhares de coisas, podem ser coisas extremamente microscópicas, até coisas macroscópicas do corpo humano. E, quando a gente olha para essa molécula inteira, a forma como ela vai estar, a gente chama ela de cromossomo. Só em um momento específico, não é sempre que ela vai estar assim, tem um momento que vai estar lá no momento de que a produção e aquela molécula vai mudar a morfologia, ela vai ter um outro nome. Mas é importante entender que, na década de 60 e 50, quando as pessoas que estudavam genética e biologia molecular do corpo humano, e também de outras espécies de animais e plantas e seres vivos, olharam para os genes, olharam para os cromossomos e disseram que homens tinham cromossomos sexuais XY e mulheres tinham cromossomos sexuais XX, e que era possível microscopicamente você identificar o sexo de alguém. E, mais alguns anos para frente, foi-se descobrir que alguns genes específicos, eles eram importantes na formação da genitalia, quando a gente ainda é um embrião dentro do útero, que o nosso corpo está se formando, claro que o nosso corpo está constantemente em processos de transformação ao longo da nossa vida, porque são vários ciclos, mas ali, quando a gente é um embrião, vão ter vários genes, enfim, não vão deixar de ser importantes depois que você nasce, mas que ali eles vão ter uma importância significativa na formação dessas genitalias. Então, se dizia que isso era a prova da realidade do que separava homens e mulheres. Mas a gente vai ver que, na verdade, essas pessoas estavam bastante equivocadas, que as coisas eram muito mais complexas. Então, vamos começar pensando aqui a formação de um testículo. De modo bem simples, e para ser bastante, como eu posso dizer, a palavra tem preço pragmático nessa explicação. Para que um embrião, ele tenha um testículo, ele vai precisar de um gene específico. Teoricamente, na prática, você pode ter esses genes e não desenvolver o testículo, que é o gene SRY, o SF1, que são todos esses cinco genes aqui. E perceba que eles estão em vários cromossomos diferentes. Olha, apenas o gene SRY, está no cromossomo Y. Os outros estão em outros cromossomos que vão ter corpos independente do Y. Mas, teoricamente, quando a gente, na prática também, mas é que na prática a gente vai ter algumas variações desses processos biológicos, microscópicos, né, da formação do embrião. No embrião, existe uma região que a gente chama de crista gonadal, ou é gonadacristal, agora não me lembro. Ou a primeira ou o segundo nome. E essa região, até a sexta semana de gestação, ela é uma região que ela pode se desenvolver no testículo, pode se desenvolver no ovário e, axiomaticamente, posteriormente, num pênis ou numa vagina, ou pode se desenvolver numa genitália intersexo, que não se preocupe que eu já vou falar o que é isso pra vocês. E isso vai depender de vários fatores, que são genéticos, que são hormonais e que são extracorporais, ou seja, de influências de estresses biológicos, mas que são psicológicos também, mas que podem ter influências sociais e econômicas, porque a gente, enfim, é um corpo que está sofrendo influência do ambiente, e esse ambiente está sendo modificado por seres humanos o tempo todo. Então, a gente, aquele embrião, ele vai estar sofrendo uma série de pressões do corpo que está gestando ele. que pode alterar os genes e os hormônios que ele precisa para desenvolver a sua genitália. Então, vejamos aqui. Quando nós temos esses genes específicos, especialmente o SRY, teoricamente, a gente vai desenvolver no embrião um testigo. E, para que esse processo se finalize, a gente vai precisar de alguns hormônios específicos, como a progesterona, como hormônios andrógenos, como a testosterona, etc., para formar algumas células, que a gente está vendo aqui, a célula de Sertodes, a célula de Leide, em momentos muito específicos. Ou seja, é num momento que tem que entrar aquele gene para ser ativado, é num momento específico que tem que entrar um hormônio para fazer aquilo. Se o hormônio não entrar na quantidade suficiente, se o gene não for ativado, pode ser que não aconteça o esperado, que nesse caso seria o testigo. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que você pode ter um corpo com cromossomos XY que tem o gene SRY, mas uma proteína do tipo metil chega lá de intrometida e pensa esse gene aqui não vai ser ativado. Ela encapa ele, ela literalmente vai envolver esse gene e ela vai desativar ele impedindo que ele consiga ser copiado para formar uma proteína que é necessária para depois formar essas células e todas essas estruturas para formar um testigo. Ou seja, um processo tão simples pode fazer que uma pessoa tenha cromossomo XY e desenvolva uma vagina ou uma genitália em intersexo e não um testigo. E vice-versa, uma pessoa pode ter cromossomo XX mas o gene SRY pode ter sido em algum momento anterior, quando se estava fazendo ali quando o espermatozoide estava ali se fundindo junto com o óvulo pode ter acontecido o gene SRY ter sido translocado do cromossomo Y para um outro cromossomo pode ser um cromossomo X geralmente o cromossomo 11, 9, 17 também vai ter um formato de X mas para um outro cromossomo e ele pode ser ativado e a pessoa vai ter cromossomos sexuais XX mas ela vai acabar desenvolvendo um pênis isso é possível isso já aconteceu isso acontece e para além disso de tão complexo que é esse processo às vezes a pessoa pode não ter nenhum desses genes mas ela pode ter uma série de alterações hormonais a pessoa no caso o embrião o corpo que está ali gestando o embrião pode por vários fatores que incluem a dieta que incluem as práticas de energias e exercícios físicos os estresses psicológicos e a projeta vocês podem entender o que a pessoa come o que ela bebe medicação milhares de coisas que existem no mundo que a gente consome que podem sem a pessoa saber estar ali alterando naquele momento os hormônios que estão ali e aí a pessoa precisa de testosterona para desenvolver o testículo mas a testosterona fica baixa por alguma razão que podem existir várias razões e acaba que não se desenvolve um pênis ou pode desenvolver uma vagina quando eu falava de genitália intersexo mais anteriormente que para algumas pessoas pode ter ficado confuso eu estou falando de genitálias que elas não têm uma anatomia de um pênis e nem de uma vagina elas têm uma anatomia que ela pode ser híbrida ela vai ter estruturas em diferentes graus dessas duas formações anatômicas ou ela pode também ter como se diz uma estrutura muito desenvolvida e a outra não tanto desenvolvida tem exemplos de pessoas que tem um pênis e tem um útero vestigial dentro do corpo e o pênis está super desenvolvido e o útero nem tão e de forma mais rara é possível que ambas as estruturas estejam totalmente desenvolvidas claro que eu pelo menos não conheço nenhum caso em que isso permita que aquele corpo se autorreproduza na nossa espécie eu ainda nunca cheguei a ouvir mas é importante entender que não existe apenas pênis e vagina existem as genitálias intersexo então quando essa ciência do século XVII XVIII e XIX postulou que para a humanidade e para outras espécies de animais só existia macho e fêmea só existia pênis e vagina ela estava excluindo as genitálias intersexo e ela estava colocando como padrão para a humanidade uma coisa que na verdade não é um padrão para toda a humanidade e esse é o problema das ciências universalizantes lá do século XIX que infelizmente ainda acaba tendo um efeito muito forte nas ciências contemporâneas e que está totalmente equivocada porque está ignorando está excluindo coisas que são reais coisas que existem como as pessoas intersexo e essa intersexualidade ela não vai apenas se manifestar na genitália mas ela vai ter manifestações em outras partes do corpo em outros órgãos como por exemplo nos peitos ou seios e aí você pode ter uma coisa andrógina e tem as pessoas que não são intersexo mas tem corpos com morfologia um pouco andrógina então às vezes você tem um homem cis com um corpo extremamente grácio com uma anatomia tanto óssea quanto de alguns outros tecidos moles que ela vai ser bastante grácia mas tem um pênis isso não é impossível isso pode acontecer tem muito homem cis que tem testosterona muito baixa estrogênio alto e isso é algo que a gente vê em vários lugares do mundo acontecendo e acontece e aí quando acontece o que a gente faz a gente vai ignorar isso a gente vai colocar isso de lá não a gente não pode colocar isso de lá e aí como é que a gente vai definir uma pessoa que às vezes tem cromossomos XX tem uma genitália intersexo tem um corpo andrógeno ou às vezes tem um corpo super que é convencionalmente considerado masculino pela nossa sociedade mas tem cromossomos XX como é que você vai definir essa pessoa como macho ou fêmea você não consegue porque a própria forma como a ciência construiu essa ideia ela não não a ciência digo a ciência do século XIX cis, hétero, branca misógina extremamente elitista e preconceituosa construiu o conhecimento lá no passado é uma forma de construir o conhecimento que ela não pensava nessas possibilidades e aí que entra um grande problema porque você não consegue de fato falar sobre o sexo das pessoas se você está ignorando todas as possíveis conformações anatômicas e fisiológicas que os corpos humanos podem ter e aí que entra a importância de várias cientistas e cientistas homens também que desde a década de 80 tem pesquisado sobre isso em Falsi Stelen o Cid Halen Kerger a Daphna Joel entre outras e outros só dei alguns exemplos aqui que pesquisam essa questão na nossa espécie e tentam entender como a gente está variando anatomicamente e falam que nós não temos apenas dois sexos para a espécie humana então no mínimo a gente pode pensar no mínimo em cinco sexos mas como a gente não tem o conhecimento biológico de toda a humanidade porque a humanidade ela é muito grande ela é muito fluida e porque os códigos biológicos eles estão em constante mudança ao longo do tempo a gente provavelmente deve ter mais do que isso e muito mais a gente vai entender depois porque que sexo é tão subjetivo não só por uma questão biológica mas por questões culturais então cientistas como a Daphna Joel e a Anne Faust-Styling tem proposto que a gente pense no sexo humano como um mosaico e não necessariamente como uma separação binária e isso vai valer tanto para a anatomia das nossas genitárias pensando na intersexualidade tanto quanto para os nossos hormônios porque tanto homens quanto mulheres e pessoas que não são homens e não são mulheres pessoas não binárias quanto pessoas intersexo elas vão ter estrogênio e hormônios andrógenos e vão ter em níveis diferentes então não é possível falar que os hormônios eles têm um sexo específico até porque eles são importantes para ambas as genitárias embora alguns possam ter um papel mais regulador em outra nunca a gente pode usar o termo determinante mas regulador isso varia de corpo para corpo e também pode variar de sociedade para sociedade lembrando que hoje em dia a gente vive em sociedades que elas não têm tanto isolamento geográfico então essa questão de diferenças por sociedades do ponto de vista biológico ela já não é uma coisa tão aplicada mas quando a gente pensa para o passado da humanidade que é o que a maior parte da arqueologia estuda a gente lida com muitas populações que têm um certo isolamento geográfico e isso acaba fazendo com que elas tenham diferenças do ponto de vista dos seus corpos isso não quer dizer que elas vão ser mais ou menos intelectuais não diferenças apenas anatômicas e fisiológicas mas não tem diferenças em capacidades que elas têm elas são todas humanas capazes de fazer as mesmas coisas e com as mesmas habilidades digo as mesmas potencialidades e isso também é outro debate que eu não vou entrar tão profundamente então a gente vai ter ali o advento da epigenética que vai mostrar que tanto os genes dos cromossomos eles não podem definir o que é sexo porque eles não são binários de fato e foi o que eu falei sobre todas as possíveis alterações que os genes podem ter as possíveis conformações cromossômicas e eu não falei das trissomias que existem várias trissomias que quando as pessoas têm cromossomos que não são pares são tios no caso xxy xyx algumas dessas trissomias elas vão causar algumas síndromes alguns problemas de saúde mas outras não outras não vão causar alguma coisa que a gente possa considerar como uma patologia mas sim uma condição que é mais uma variedade das morfologias das anatomias das fisiologias da espécie humana e quando a gente pensa o esqueleto a gente vai ter essa mesma problemática porque as metodologias de mortismo sexual elas foram feitas com base nessa ideia de que é possível você identificar o sexo de alguém a partir de estudos geralmente baseados numa lógica estatística da morfologia e das medidas de ossos geralmente é a pélvis os ossos aqui na região do quadril são partes específicas da pélvis não é a pélvis por inteiro e o crânio a gente usa muito aqui a mandíbula não é a mandíbula inteira também são algumas partes delas porque é muito a questão da morfologia e aí eu não vou falar muito sobre isso hoje porque eu acho que é falar sobre essa questão da bioarqueologia no sentido de pensar sexo isso é algo para uma live só inteira mas é importante que vocês entendam que não é possível fazer de fato uma distinção entre macho e fêmea homem e mulher masculino e feminino do ponto de vista da biologia porque ela está excluindo corpos intersexo porque ela não está pensando em coleções de referência que levaram em consideração essas questões dessas outras variações anatômicas da espécie humana e também porque ela está comparando muitas vezes de forma anacrônica populações do presente com populações de 2 mil 5 mil 10 mil anos antes do presente onde a gente tinha sociedades diferentes com como eu posso dizer com uma série de contextos que influenciavam inclusive na anatomia dos seus ossos em sentido do que vai ser mais graça ou do que vai ser mais robusto isso existe em vários fatores mas não vou me debruçar muito importante que vocês entendam aqui que sexo não é uma coisa binária de fato é uma coisa que ela foge a essa binariedade que foi construída e aí a gente vai começar a entender como que a arqueologia vai se construir em cima disso e aqui eu coloquei que o conceito de sexo biológico ele é na verdade uma tecnologia domesticadora dos corpos na modernidade ou seja nos últimos 400 anos até o presente e que ela vai acabar legitimando tanto a transfobia transmisoginia quanto o próprio machismo o patriarcado e enfim a misoginia de modo geral na nossa sociedade e também tem uma articulação com o racismo porque não está considerando outras sociedades não ocidentais não brancas que não pensam de forma binária que não construíram a ideia de sexo binário mas vamos lá porque o tempo ele corre né então gente aqui eu trouxe para vocês agora a gente vai falar de gênero tá eu já vou entrar no conceito de gênero para vocês mas antes eu quero que vocês vejam essa tabela aqui a gente fala como que a gente fica com sede ainda mais que aqui em Belém está muito quente gente então o que que acontece nós temos vários grupos étnicos várias sociedades no mundo em várias regiões do mundo aqui vocês estão vendo sociedades da América do Norte da América do Sul Peru da Indonésia da Polinésia enfim não são todas as sociedades do mundo não dá para pegar todas porque são muitas mas são só alguns exemplos e nós temos aqui na primeira coluna várias identidades de gênero muitas delas são não binárias algumas delas são identidades binárias fluidas ou seja não tem essa ideia de homem e mulher como algo oposto mas como algo complementar ou seja uma pessoa pode ser homem e mulher ao mesmo tempo em algumas dessas sociedades que vocês estão vendo aí sociedade bugia e etc aqui nessas nessas duas imagens que vocês estão vendo no canto direito da tela pelo menos se você fosse a tela seria o seu canto direito se você está olhando é a sua esquerda vocês estão vendo nessa imagem em preto e branco ela é uma foto do final do século XIX de uma pessoa berdache berdache é uma identidade de gênero não binária que ela foi documentada em mais de 140 grupos da sociedade xeroqui na América do Norte entre a região onde hoje em dia nós conhecemos como Estados Unidos e Canadá e até hoje ela é uma identidade que ela existe porém com todo o processo de colonização de gênero que a gente sofreu ao longo dos últimos 500 anos essas sociedades estão um número bastante reduzido especialmente nos Estados Unidos e essa outra imagem colorida que vocês estão vendo que é essa outra foto é uma íjera que faz parte da sociedade hindu é uma identidade de gênero da sociedade hindu na sociedade hindu existe a identidade de gênero binária a ideia de homem e mulher mas existem as íjeras que não são homens e nem mulheres são identidades de gênero não binárias hoje em dia com a colonização com a hibridização das identidades de gênero algumas íjeras se autodeclaram mulheres trans elas fizeram essa associação mas antigamente não era assim que funcionava não era essa ideia de transição era a ideia de que enfim é uma sociedade com uma outra visão de mundo com uma outra cosmologia que construiu essas identidades que tinham uma importância tanto Berdash para a sociedade xeruquiz quanto íjeras para as sociedades hindus tinha uma importância política e ideológica muito forte eram identidades de gênero e são ainda para as sociedades tradicionais xeruquiz e hindu são ainda pessoas de prestígio dentro dessas sociedades porque existe toda uma construção simbólica que não vai dar para falar aqui porque é muita coisa mas só para que vocês entendam que além do fato de que o sexo não pode ser visto como algo binário em muitas sociedades no mundo contemporâneas a própria ideia de sexo ela não é coerente porque essas sociedades não construíram essa ideia de sexo elas olharam para a genitália e elas não pensaram que isso era algo significante para criar identidades de gênero então elas criaram identidades de gênero com coisas que não tinham nada a ver com a anatomia da genitália ou com a percepção de uma diferença física das genitálias sejam elas pênis e vagina ou genitálias intersexo e aí a gente está vendo alguns exemplos mas vamos seguir então só que o mundo ainda não é assim tão perfeito e lindo e até mesmo o próprio conceito de gênero ele pode ser problematizado qual que é a diferença então entre sexo e gênero essa deve ser a pergunta para muitas pessoas a diferença ela é histórica ela não é uma diferença de fato real por quê? no século até o século XIX não se usava o termo a palavra gênero para falar de identidade a palavra gênero ela estava associada a estudos de classificação de objetos de coisas e ela começou a ser usada no século XIX um pouco antes talvez na própria biologia para separar classes de seres vivos que estavam ali dentro de enfim que faziam parte de um mesmo conjunto que tinham características incomuns que era toda a taxonomia então a gente vai ter famílias gênero ordem espécie subespécie etc 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 eu não sei se eu falei na ordem correta porque eu não sou biólogo e não trabalho com taxonomia mas é importante que vocês entendam que a palavra gênero ela já existia mas ela não era usada para identidade e na sua filologia ou seja quando você vai estudar a origem da palavra lá na antiguidade greco-romana que é de onde surgem as palavras de onde vem a palavra gênero que na verdade não era gênero era gênero não gênero esqueci agora eu devia ter colocado aqui para eu não me esquecer mas isso não é algo relevante o importante que vocês entendam é que naquela época a ideia que se tinha de gênero para a palavra gênero tinha a ver a geração e a classificação de coisas futuramente isso foi utilizado para classificar seres vivos futuramente não no passado foi usado para classificar seres vivos ainda é usado hoje em dia mas no século XIX quando você queria falar sobre as diferenças entre as pessoas do que nós entendemos como gênero se usava a palavra sexo e era um discurso extremamente machista onde se dizia que as mulheres elas eram mulheres porque segundo essa ideia binária de sexo do século XIX elas tinham vaginas e que portanto elas eram naturalmente essa palavra muito perigosa e a gente vai entender porque a gente não pode ficar falando que as coisas são naturais e então os homens na sociedade patriarcal machista do século XIX diziam que era da natureza das mulheres que elas fossem submissas que elas fossem passivas que elas fossem graças que elas fossem maternais que elas cozinhassem e que elas ficassem totalmente submissas ao sistema patriarcal e machista aí o que acontece no início do século XX com as duas primeiras ondas do feminismo várias ativistas muitas delas eram cientistas na época muitas em comparação com os homens eram poucas porque a ciência ela sempre foi um espaço extremamente patriarcal machista masculinizador mas as poucas mulheres que estavam naquele espaço tentando adentrar no início do século XX nas duas primeiras ondas do feminismo dentro da academia elas estavam tentando desconstruir esse discurso de que sexo determinava o comportamento humano de que a anatomia da genitália tinha relação com a forma como você ia andar ia agir se vestir ia se sentir ia enfim queria mostrar que não era porque a pessoa tinha uma vagina que ela tinha que lavar a louça que ela naturalmente ia saber cozinhar e que ela tinha habilidade para ser maternal e aí elas foram estudar várias sociedades e perceberam que em várias sociedades essa ideia de masculinidade feminilidade sequer existia e que corpos que tinham vagina não não estavam agindo não estavam tendo essa performance corporal esse jeito de ser de atuar cotidianamente que poderia ser entendido como algo binário que poderia ser naturalizado porque se fosse algo natural então isso seria comum para toda espécie humana e como se percebeu que em várias sociedades não era algo natural o que que essas primeiras feministas disseram elas disseram que sexo era a genitália sexo era algo natural mas que gênero era aquilo que se referia a todo o nosso comportamento a forma como a gente como a gente se vede como a gente fala como a gente pensa as coisas que a gente gosta que enfim que o nosso jeito de ser era um gênero e que isso não era natural mas sim uma construção social só que o que acontece como nós vimos nos slides anteriores até mesmo sexo não pode ser visto como uma coisa natural porque em várias sociedades a gente vai perceber que pouco se importa pouco importa a anatomia da genitália e que para além disso a gente percebeu que em várias sociedades como na sociedade agricultura humana na sociedade medieval na sociedade do século XIX a ideia de sexo o conceito de sexo era diferente o que mostra que sexo é uma construção hoje em dia sexo não é uma construção apenas na forma como nós interpretamos o que é a genitália do corpo humano mas também na forma como a gente constrói ela a partir de cirurgias e eu não comentei com vocês mas há muitos anos atrás há muitos anos não há 20 anos atrás pessoas que nasciam com uma genitália intersexo que nós chamamos de intersexo porque outras sociedades não deram esse nome para essas genitálias essas pessoas que nasciam com essa condição anatômica elas acabavam passando por cirurgias compulsórias antes mesmo de crescerem sem saber que elas estavam passando por aquilo porque elas eram recém-nascidas porque a sociedade binária achava que não podia existir alguém com aquela genitália porque achava que só existia homem e mulher e que ninguém poderia ser homem e mulher sem ter um pênis ou uma vagina ou seja isso é algo bastante violento muitas dessas pessoas intersexo que passaram para essas cirurgias sem seu consentimento porque afinal de contas eram bebês não tinham como consentir com aquilo acabaram se tornando pessoas que desenvolveram uma série de problemas de saúde mental porque não se adequaram ao sexo que foi atribuído a elas cirurgicamente após o seu nascimento pela sociedade adulta ou seja pais, médicos médicos enfim as pessoas que eram adultas que tomavam as decisões quando aquela pessoa era um bebê recém-nascido ou seja a gente tem que entender que nem sexo pode ser visto como algo natural isso acho que já ficou bem evidente para todo mundo mas foi bom enfatizar isso aqui porque foi a partir dessa ideia de que sexo era algo natural que se construiu a ideia de gênero só que como lá na terceira onda do feminismo na década de 80 diversas feministas vêm discutindo desde 30 40 anos atrás até mesmo sexo é construído então a gente passa a usar não mais sexo como algo diferente de gênero ou gênero como algo diferente de sexo mas sim as duas coisas como uma construção histórica que estão relacionadas que estão inexoráveis uma a outra ou seja que não se pode você desconectar elas elas fazem parte de uma mesma construção histórica ideológica social cultural e ambas são construções então a gente começa a pensar sexo e gênero como performances corporais como construções históricas como interpretações culturais que diversas sociedades fazem e variam e aqui eu trouxe para vocês se vocês leram o que estava aqui não precisava ler tudo mas depois vai estar gravado então quem quiser pode dar uma pausa e ler não vou ler tudo o que está aqui esse é um trecho que eu peguei no artigo de uma socióloga e ativista feminista africana que eu nunca sei pronunciar o nome dela eu não sei falar a língua nativa dela que é a Oyeoumi acho que é assim que se pronuncia mas provavelmente pronunciei errado o artigo de 2004 onde ela está falando sobre algumas sociedades nativas contemporâneas na África onde não existe essa ideia de sexo e de gênero binário e aí ela tem esse trecho que é muito interessante do 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 artigo dela ela está comentando sobre a sociedade de Igbo e ele pode ser um pouco confuso para muitas pessoas que não estão acostumadas a estudar essa temática porque vejam bem o texto começa assim filhas do sexo masculino maridos fêmeas e a instituição do casamento das mulheres na sociedade Igbo e a mais à frente ela vai dizer o seguinte o fato de que as categorias de gênero ocidentais ou seja da nossa sociedade europeia branca apesar de que a gente está no Brasil a gente tem essa descendência europeia que faz a gente ter esse pensamento extremamente racista branco cis e heterossexual então ela está se referindo a gênero nesse sentido desse gênero ocidental que as sociedades ocidentais colonizadas construíram e até mesmo os próprios impérios construíram e ela está dizendo o seguinte são apresentadas como inerentes à natureza dos corpos e operam numa dualidade dicotômica ou seja binariamente oposta entre masculino e feminino homem e mulher em que o macho é presumido como superior e portanto categoria definidora é particularmente alienígena a muitas culturas africanas quando realidades africanas são interpretadas com base nessas alegações ocidentais o que encontramos são distorções mitificações linguísticas e muitas vezes uma total falta de compreensão devido à incomensurabilidade das categorias e instituições sociais das sociedades africanas como a sociedade Igbo o que ela está querendo dizer aqui é que para a sociedade Igbo não existe essa ideia de gênero homem e mulher macho e fêmea masculino e feminino mas evidentemente como são sociedades que passaram por mais ou menos 500 a 400 e poucos anos de colonização elas têm categorias híbridas das categorias ontológicas do que as coisas são na sua visão de mundo nativa que se hibridizam com categorias de pensamento ocidentais que foram trazidas pelos colonizadores com uma ideia de macho e fêmea então você vai criar essas coisas que para a gente parecem paradoxais mas que na realidade são como eu posso dizer são imposições coloniais das sociedades europeias sobre sociedades africanas e a mesma coisa aconteceu aqui na América a mesma coisa aconteceu em outros lugares do mundo por conta da colonização de gênero que nos últimos 500 anos teve uma amplitude global ela atingiu todos os cantos do planeta infelizmente e ela não somente levou o cristianismo e uma série de outras opressões como o racismo e enfim todo o sistema escravocata a opressão da roupa e enfim de várias coisas mas também levou essa ideia de homem e mulher como algo natural e naturalizou isso em muitas sociedades que hoje em dia sequer lembram que no passado seus antepassados não pensavam seus corpos e suas identidades desse modo binário como nós pensamos hoje em dia e muitas dessas sociedades ainda não pensam desse modo apesar de terem categorias híbridas como é o caso da sociedade de Igbo elas vão apresentar identidades que não fazem parte dessa lógica de gênero e sexo ocidental portanto falar de gênero e de sexo para qualquer sociedade é uma coisa que é bastante colonizadora bastante racista transfóbica e machista tudo junto é o combo das opressões por isso que a gente não pode sair atribuindo sexo e gênero em qualquer sociedade em qualquer contexto como se fosse algo natural porque não é aqui eu trouxe um exemplo aqui da América Latina para ficar mais próximo de nós que somos daqui para a gente poder pensar e aqui nesse caso a Maria Lugones que era uma socióloga filósofa e feminista argentina já falecida hoje em dia esse é um artigo de 2009 onde ela está comentando sobre algumas comunidades nativas eita que a geladeira está no barulhão agora nativas do na região da Bolívia né se eu não me engano elas fazem parte do tronco linguístico quexua quexua eu não sei pronunciar nem na língua nativa indígena e nem nem no espanhol mas em que existe duas categorias de identidades que por mais que possa se falar de uma binariedade ela não é oposta ela é complementar que é a tchacha e o worm aí ela está comentando do caso da irmã Filomena né da irmã de Filomena que vai substituir o pai dela dentro da comunidade onde ela vive porque ela vai se tornar então tchacha duas vezes ou seja ela vai ser uma pessoa tchacha worm e não só tchacha e não só worm e aí o interessante do que a Lugones traz pra gente é que dentro dessas comunidades nativas existe o princípio que ela vai chamar de utajana pamana e utajana e ele é um princípio dentro dessa cosmologia da visão de mundo dessas sociedades eu devo ter pronunciado errado se alguém sabe falar aqui vocês podem corrigir nos comentários a minha pronúncia porque eu realmente não conheço as línguas nativas e ela está o que a Lugones está querendo falar é que esses dois conceitos eles não eles eles falam de complementariedade e não de oposição entre indivíduos em outras palavras essa complementariedade ela está querendo dizer que não se pode traduzir tchacha e worm como homem e mulher porque como ela diz a minha posição é que traduzir tchacha e worm como homem e mulher violenta a relação comunal expressada por utajana e aí mais mais da frente ela diz o seguinte a relação entre com a mania e utajana indica a importância de complementariedade e sua inseparabilidade do florescimento comunal na produção constante do equilíbrio cósmico para essas sociedades nativas então tchacha e worm não é separável de utajana em significado e prática e ambos se constituem em um só logo a desconstrução de tchacha e worm não é compatível com a suma com a mania porque a suma com a mania ela vem de uma ideia de tentar introduzir em alguns momentos históricos porque a gente tem que pensar nessas hibridizações coloniais que aconteceram pela colonização europeia aqui na América Latina e no caso da Bolívia dessa influência da colonização espanhola que dentro do espanhol colonial que a gente tem na Bolívia ele tenta dividir tudo binariamente ele tenta separar homem e mulher e quando se traduz para o espanhol tchacha e worm como homem e mulher você está violentando a ideia dessa sociedade de que tchacha e worm são complementares e não opostos então para essa sociedade a gente está lidando com uma cosmologia uma visão de mundo onde não se separa gênero de gênero uma pessoa ela é dos dois gêneros ela é tchacha e ela é worm e não um ou outro e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a arqueologia pré-colonial eu queria primeiro antes de adentrar na arqueologia pré-colonial fazer todo esse debate de gênero porque ele é a nossa base teórica a nossa base empírica muitas vezes para fazer arqueologia e sem ele a gente faz uma arqueologia de gênero binário uma arqueologia que naturaliza opressões contemporâneas como o machismo como a transfobia uma arqueologia que vai lá e acaba dizendo que no passado as mulheres elas eram entre aspas naturalmente pessoas que estavam no ambiente doméstico e acabam distorcendo o próprio registro arqueológico e criando interpretações falsas para esse registro interpretações que são na verdade enviesamentos do pensamento contemporâneo da arqueóloga ou do arqueólogo que está fazendo aquela pesquisa por isso que é importante a gente fazer esse debate tão extenso tão cansativo porque eu sei que é cansativo esse debate de gênero e sexo antes de falar das pesquisas arqueológicas propriamente ditas até porque essas pesquisas vão se embasar nessa base teórica que eu trouxe para vocês e eu não podia deixar isso de fora obviamente então a gente vai agora pensar um exemplo da cultura morte que fica localizada onde hoje em dia nós conhecemos como norte do Peru e também ali uma parte do Equador especialmente na costa equatoriana a gente vai ter uma série de ocupações da cultura morte e elas são ocupações que duraram tiveram um período de duração muito extensa e ter uma iconografia muito abundante no sentido de quantidade de objetos de quantidade de figuras de quantidade de elementos que a gente consegue ter para analisar inclusive não tem só material no sentido cerâmico e estatuetas e tecnologias críticas a gente também tem bastante material osteológico porque é um contexto em que muitas vezes você encontra esse material bastante preservado diferente da Amazônia que é onde eu trabalho e que raramente a gente tem material de origem biológica preservado suficientemente e aqui nesse caso na cultura morte eu vou estar comentando do trabalho da Denise Gomes com agora me fugiu o primeiro nome dessa autora a Carmo o trabalho ela é a primeira autora a Carmo vamos estar com o segundo autor eu esqueci o nome o primeiro nome da primeira autora porque geralmente eu só lembro do sobrenome das pessoas mas depois eu tenho as referências bibliográficas e vocês podem ver os nomes completos inclusive vocês podem acessar tudo isso de graça na internet porque está tudo para baixar de graça na internet tá bom gente e elas estavam falando sobre a cultura morte através da iconografia aqui eu trouxe só um exemplo que é um vaso antropomorto e nessa iconografia morte a gente não só vai viver uma série de misturas entre seres vivos e seres mortos numa visão de mundo onde essas coisas estão coabitando porque era uma outra sociedade com outra visão de mundo mas a gente também vai ver que a própria ideia de sexo e de gênero na sociedade morte através da iconografia ela não é uma sociedade de gênero oposto como a nossa de sexo oposto a gente vê uma série de quando a gente estuda a iconografia e compara muitas coisas a pessoa olha para uma estátua aqui está mais como ilustração mas obviamente que elas fizeram análise de muitos materiais elas compararam muitas coisas para poder chegar a essas conclusões de que na realidade se a gente for pensar que existia sexo binário ou gênero binário na sociedade morte essa identidade ela não era oposta como a nossa ela era uma identidade fluida então possivelmente na cultura morte as pessoas elas podiam transicionar de uma identidade para outra isso é algo que é bastante sugestivo da iconografia para essas duas autoras vamos para um outro exemplo esse é o exemplo da Maria Ugaldi que ela é na Eupador onde ela trabalhou durante muitos anos se não me engano ela ainda trabalha com a cultura tulica-tumaco e segundo ela muitas estatuetas muitas representações dentro da iconografia tulica-tumaco lá na costa do Equador pré-colonial ou pré-histórico ou de tempos remotos aí vocês usam um termo que vocês acharem mais adequado que muitas dessas estatuetas elas sugerem uma anatomia que é um pouco fluida que é bastante como eu posso dizer andrógina e que ela vai trazer elementos que às vezes as atuas interpretam como macho como fêmea e nesse caso ela estava interpretando muitas estatuetas como essa aqui como possíveis figuras que representam uma ideia de não-binaridade ou algo equivalente a uma pessoa transgênera ou transgênero e isso é algo bastante inovador não é o primeiro trabalho dela sobre isso mas ela tem trabalhos anteriores que já estavam trazendo essa perspectiva aqui para a América Latina eu não conheço outros trabalhos anteriores aos trabalhos dela não há esse porque esse é recente mas outros mais antigos que traziam isso para cá para a América Latina agora a gente vai lá para o oriente para o para o para o Mediterrâneo entre o sul da Europa e o norte da África e o oriente médio para um pequeno país que é uma ilhazinha pequena chamada Chipre e nesse país a gente tem uma cultura lá na Europa eles usam um conceito pré-histórico ou você mas a gente pode falar de tempos muito remotos essa cultura tem uma série de estatuetas que são chamadas de estatuetas Cipriot ou Cipriot eu também não sei como é que se pronuncia porque eu não sei nem que idioma que se fala em Chipre tá então eu posso falar totalmente errado mas o artigo estava em inglês ele foi publicado né por Bernard Knapp e Lynn Meskel em 1997 ou seja faz mais de 20 anos isso né gente em quase 30 quase 30 anos não é uma coisa tão recente e esse trabalho além de trazer toda não toda porque eu trouxe algumas referências teóricas mais atuais mas traz muitas referências teóricas no sentido daquele discurso que eu estava construindo para vocês ele vai já trazer isso na década de 90 há muito tempo atrás então ele é um apesar de ser de 1997 ele parece muito contemporâneo ainda aos debates atuais da arqueologia de gênero né porque eu não ia ficar trazendo para vocês uma arqueologia de gênero da década de 30 se a gente está em 2022 né gente porque vamos nos atualizar claro que dá para a gente também em algum momento se vocês quiserem fazer todo um apanhado histórico da arqueologia de gênero mais aprofundadamente mas isso é temática para uma live só também e nesse sentido aqui o que essas essas arqueólogas e esse arqueólogo estavam propondo é que possivelmente essas estatuetas elas estariam representando genitálias intersexo porque elas têm uma uma iconografia que tem elementos que sugerem tanto com formações anatômicas similares de uma vagina quanto de um pênis num único objeto e aqui é uma mas são várias estatuetas que vão não são idênticas a essa mas elas vão ter esses elementos que se você olha de um ângulo vamos acompanhar meu cursor aqui parece um pênis um falo com o saco escrotal os cestículos aqui a gente pode ver a estrutura do falo de outro ângulo parece que é uma vulva com os lábios da vagina e a gente vai comparando e ao mesmo tempo em alguns ângulos até parece uma pessoa sentada mas isso é bastante subjetivo é bastante ambíguo infelizmente quando a gente trabalha com a arqueologia de outras sociedades não existia para essas sociedades uma necessidade de fazer representações hiperrealistas dos corpos humanos e das coisas que rodeavam essas pessoas algumas faziam a gente tem algumas culturas pré-coloniais ou pré-históricas ou de tempos remotos ou pré-colombianas tem vários termos usados para se referir a elas aqui na América Latina que tinham representações muito realistas mas para muitas não existia essa necessidade de hiperrealismo não é porque não tinham capacidade de fazer mas porque de fato não era importante talvez não fosse importante a gente vai saber também mas talvez não fosse importante para essas sociedades e é muito interessante pensar que muitas desses exemplos que eu trouxe para vocês aqui eles se remetem a um período de 2 mil anos antes do presente 800 anos antes do presente 1.500 anos antes do presente 3 mil anos antes do presente que é o caso dessas estatuetas Cipiot ou Cipiot que é um tempo muito recuado então é interessante pensar que a humanidade está aí há muitos anos e 3 mil anos não é nem 1% do tempo que a espécie humana está aqui na Terra então faz muito pouco tempo quando a gente olha para esses estudos arqueológicos que há ideias de gênero binárias estáticas têm sido construídas e é o que tudo tem indicado nos estudos de etologia de gênero mais contemporâneos mais recentes é que na realidade as identidades de gênero no passado em diversos lugares do mundo não em todos porque não dá para estudar o mundo inteiro as identidades de gênero não eram binárias e elas eram fluidas e aqui eu trouxe para vocês um exemplo muito legal eu acho que esse é um dos meus artigos preferidos infelizmente ele só está em inglês ele não tem em português ele é da Suzane Stratham uma arqueóloga lá da Bulgária publicado em 2016 onde ela estudou dois cemitérios pré-coloniais não pré-coloniais eu fiz um novo extremo lá pré-históricos tratados aproximadamente do Neolítico Tardil pelo que eu lembro mas lá na Bulgária eles vão usar outra terminologia que agora eu me esqueci então eu só dotei falei Neolítico Tardil para vocês terem uma noção de quando é o tempo tá gente aproximadamente três mil anos antes do presente e nesses dois cemitérios que ela estava analisando ela percebeu que há dois padrões de enterramento nós temos um padrão de enterramento que ele vai ter uma série de anéis enfim de adornos possivelmente eram colares eram coisas utilizadas como adornos corporais e cerâmicas ele é um tipo de enterramento ele vai estar posicionado para o norte com o corpo deitado virado para o para o oeste e a gente vai ter um outro tipo de enterramento que vai ter outras materialidades vão ter armas vão ter tecnologias líticas vão ter machados vai ter outra materialidade que vai ter e a orientação a disposição também dos esqueletos dentro dos enterramentos não vai ser para o oeste mas sim para o leste e aí a partir das análises de dimorfismo sexual e pela ideia de que esses enterramentos eles possuem materialidades diferentes para aqueles esqueletos se criou ao longo das pesquisas mais antigas para esses cemitérios em Durantulaque lá no sul da Bulgária a ideia de que os enterramentos com essas cerâmicas eles eram enterramentos femininos e que os enterramentos com armas eles eram masculinos claro que faziam aquelas análises de dimorfismo sexual então eles diziam que esses esqueletos eles eram graças só que o que acontece Susan Stratton foi reanalisar foi fazer uma análise desses estudos um estudo bibliográfico e foi reanalisar novamente todo esse contexto o que ela percebeu é que a maioria dos esqueletos na verdade não eram nem macho nem fêmea porque não se conseguia chegar a fazer uma determinação de sexo por quê? como eu falei anteriormente para vocês muitos esqueletos eles vão ter de fato uma anatomia bastante ambígua uma anatomia que às vezes ela vai ser anatomia no sentido de morfologia que vai ser um pouco andrógena às vezes isso é comum especialmente quando a gente está pensando para diversos contextos da Europa pré-histórica ou do Neolítico Tardil aproximadamente 3 mil anos antes do presente então ela percebeu que na verdade as pessoas não estavam inferindo sexo elas estavam especulando sexo porque os esqueletos que eles não conseguiam identificar como macho e fêmea porque de fato é uma metodologia falha e problemática eram colocados como prováveis fêmeas e prováveis machos isso podia acontecer porque ou as partes anatômicas dos esqueletos que foram analisadas elas eram ambíguas elas eram andrógenas ou porque de fato estava muito deteriorado para se fazer essa análise e não se conseguia chegar a isso mas a questão é que não era uma inferência era uma especulação e ciência a gente não pode ficar especulando as coisas assim aleatoriamente porque eu acho porque eu quero a gente tem que inferir as coisas se eu fosse especular não precisava de metodologia eu não precisava estudar não precisava pesquisar e o que a Suzane Strachan chama atenção para a gente é que a escolha da categoria analítica macho e fêmea acaba fazendo com que o resultado na análise seja induzido a uma resposta a uma conclusão binária então o que ela fez ela pegou todas as materialidades pegou todos os esqueletos que eram andrógenos que eram que não tinham um sexo inferido que não era possível fazer isso pegou todas as materialidades que tinham nesses enterramentos todos os contextos e cruzou tudo isso numa metodologia de estatística multivariada para ver como que esses enterramentos esses padrões de enterramento que são dois padrões de enterramento teoricamente dois padrões de enterramento ela percebe que tem mais do que isso posteriormente porque enfim os arqueólogos selecionaram algumas coisas que eles acharam relevantes para isso e excluíram outras ou seja como você vai estudar uma sociedade você vai excluir indivíduos dela em enterramentos que também são importantes ali enfim eram excluídos e o que ela fez foi incluir essas categorias sem separar elas por machos por machos e fêmeas sem colocar os esqueletos que não tinham sexo inferido como prós machos e prováveis fêmeas e ela fez as duas análises ela fez com o sexo binário e fez com essa análise não binária a partir da estatística multivariada e o que ela percebeu é que de fato a escolha da categoria analítica quando a gente faz estatística a gente tem que dar nome às categorias a gente olha para as coisas a gente separa elas em categorias a gente nomeia elas e isso é bastante subjetivo muitas vezes porque às vezes a pessoa resolve só dar duas categorias e às vezes lá dá mais e de fato isso acabava induzindo o resultado da pesquisa então quando ela não colocava somente essa ideia de macho e fêmea quando ela estava pensando outros corpos quando ela estava pensando outros gêneros outros sexos outras anatomias ela acabou percebendo que na realidade existia mais de um padrão de identidade de gênero se a gente fosse pensar que esses enterramentos fossem representar a identidade dessas pessoas e que então não era possível dizer que essa sociedade existia essa ideia de homem e mulher binária o que se pode dizer é que se de fato essa sociedade antiga em Durankulak lá na Bulgária no Neolítico Tardio acabava de fato olhando para as genitárias do corpo humano e considerando elas como alguma coisa relevante isso não fazia uma binariedade como posso dizer oposta mas sim complementar e vamos lá eu agradeço a todas todas e todos que estiveram até aqui comigo nesse momento foi uma palestra que dura praticamente uma hora e uns 20 minutos a gente começou era o que? 6 e 15 6 e alguma coisa 6 e 5 é a maioridade foi por aí mais ou menos isso foi uma live bem grande espero que vocês tenham gostado e não sei se a gente tem limite que é um pouquinho mas se vocês tiverem pergunto se eu estou disposta aqui aqui está as fontes vejam que é um monte de coisa tanto que eu tive que botar bem pequeno para caber tudo aí mas não se preocupem que tudo isso está na internet e eu posso disponibilizar para vocês essa listinha desses textos é tudo em pdf para vocês lerem caso vocês queiram alguma coisa tem inglês outra em português outra em espanhol tem coisas que eu não encontrei traduzidas então fazer o que? a gente chora e aprende a ler outros idiomas mas também vocês leiam o que vocês acharam interessante que só para vocês saberem que tipo nada disso aqui eu inventei nada disso aqui saiu de dentro de mim assim nada assim não foi o que eu quis porque eu não sou Bolsonaro para sair por aí falando sem nenhum fundamento então aqui está as fontes aos fundamentos baseados todos em pesquisas científicas que foram revisadas por pares que foram estudadas são anos de estudos de estudos de conhecimento cumulativo então para vocês saberem que são informações seguras obviamente que elas não são verdades absolutas nada é uma verdade absoluta mas se vocês querem refutar elas vocês tem que ler os textos para refutar eles né gente então como não dá para ler que depois vai estar gravado também vocês vão poder dar uma pausa para quem quiser chegar muito perto assim que não estou fazendo para ler mas eu posso mandar essa lista e é isso temos perguntas temos comentários alguma coisa ô Violet depois você me passa essa lista das bibliografias para eu botar na descrição do vídeo você consegue só copiar mesmo do seu slide me passa que eu boto aqui pode deixar tem uma pergunta aqui da Isabela aqui você está conseguindo enxergar a pergunta consigo show posso ler você acha que a área da biotecologia tem conseguido rever esses conceitos de sexo e gênero e pensando em como aplicá-los ou não essa é uma excelente pergunta isso já me dá vontade só de vir dar uma live só sobre isso mas eu acho que eu também não tenho expertise para isso mas enfim vamos lá vou falar o que eu sei não sou bioarqueóloga mas leio sobre na minha formação tive bastante bioarqueologia mas é importante que se tem algum bioarqueólogo uma bioarqueóloga eu sei que o Victor é bioarqueólogo não sei se vocês autodeclaram mas você trabalha com isso eu acho que você é eu sou bioarqueólogo eu sou bioarqueólogo a Isabela também é quem faz a pergunta também é mas a gente vai já é então tá então vamos lá gente então depende depende muito eu acho que isso é algo muito recente na bioarqueologia acho que a biologia de modo geral ela não é muito aberta a esse tipo de debate ela nunca foi uma ciência que articulou se articulou muito com outras áreas do conhecimento como antropologia como sociologia e ela a biologia humana na biologia por si só ela também tem uma tendência a ficar um pouco separada não quer dizer que sempre seja assim vocês sabem que para muitas pessoas não é assim especialmente hoje em dia a gente tem tido uma abertura maior e na bioarqueologia não dá para a gente não ter o viés social e humano porque a arqueologia afinal de contas a gente está trabalhando com o ser humano como viés social a gente está tentando entender sociedade humana mas isso é uma coisa recente muitos trabalhos eles são extremamente descritivos eles vão para uma área extremamente simplista do conhecimento uma área que tem por exemplo feito muitos avanços dentro desses estudos é a medicina a enfermagem porque eles trazem muito o conceito de saúde como algo biopsicossocial então eles estão entendendo vários fatores que influenciam na saúde das pessoas inclusive dentro da anatomia do corpo humano que não são somente fatores biológicos eles não aplicam mais o conceito biológico mas sim biopsicossocial ou sócio biopsico enfim a variação de tudo isso e dentro da bioarqueologia é muito difícil a gente aplicar isso por quê? porque as nossas coleções de referências para fazer esses estudos elas são peraí que eu me destrambalei aqui onde eu estou sentada elas são primeiramente feitas majoritariamente de esqueletos do século XIX ou a gente até tem às vezes alguns mais antigos mas que foram saqueados de tumbas lá no século XIX ou que foram roubados e eles são de um período muito específico de populações muito específicas eles não são não são coleções de referências de todas as populações do mundo de todos os períodos do mundo então é complicado a gente ficar comparando essas coleções com qualquer sociedade porque é um contexto muito específico pensar uma sociedade do século XIX que estava morrendo de fome sofrendo que não tinha recurso que todo mundo trabalhava quase 20 horas por dia que precisava tipo 16 14 horas enfim um contexto totalmente diferente obviamente esses esqueletos eles vão ter traços características que vão ser influenciadas por isso só por isso já é difícil a gente comparar eles com outras populações mas é o que a gente tem infelizmente não tem como a gente conseguir coleções de referências de todo o passado da humanidade e as populações humanas elas são diferentes mas um outro problema é que as coleções de referências elas não são feitas com corpos intersexos com corpos de pessoas trans elas não foram construídas assim então para a gente poder aplicar isso para aplicar uma metodologia porque a metodologia que a gente tem que é de modifismo sexual o problema dela é que ela não é inclusiva mas a gente pode a gente não vai descartar ela e jogar ela fora a gente tem que melhorar ela a gente tem que corrigir esses problemas que ela tem esses erros que ela tem nas interpretações e para isso a gente tem que incluir outros esqueletos e para a gente de fato saber se vai haver uma diferença significativa do ponto de vista estatístico no sentido de fazer essa diferença de sexo e até porque também é subjetivo nenhuma nenhuma das principais cinco metodologias que a gente tem tem mais são os principais cinco autores que a gente tem que trabalham com isso e aí vocês talvez possam conhecer mais vocês que são da área mas eu conheço os principais cinco autores que vão desenvolver metodologias específicas processos específicos para fazer isso e elas também não têm dependendo do pesquisador vai mudar inclusive o percentual de acerto que a pessoa vai conseguir isso é bastante subjetivo nesse sentido o que é problemático para a gente mas fazer o que estatística é assim esse é um problema que a gente não vai ter como resolver nunca no sentido da questão da probabilidade a gente nunca vai chegar a 100% de certeza a gente consegue aproximar algumas coisas mas a questão é que a gente não tem essas coleções de referências e para construir uma coleção de referências não é da noite para o dia ainda mais hoje em dia não pode pegar esqueleto que nem os colonizadores faziam lá há 100 anos atrás não é assim que você consiga fazer uma coleção de referências talvez leve 200 anos só para construir a coleção de referências para depois a gente conseguir estudar elas e aplicar então algumas pessoas tentam e o que eu sugiro para as pessoas é se você não consegue inferir o sexo mesmo que você consiga vai ser algo que vai ser questionado porque é possível questionar sim no mínimo tentar não especular para aqueles que você não tem uma probabilidade alta de inferência que às vezes é uma grande porcentagem da nossa amostra então eu acho que isso já é um começo e tentar pensar então sexo e gênero também não só através da bioarqueologia mas da arqueologia de modo geral tentar relacionar os estudos como a Suzane Stratton fez ela não ignorou isso só que ela não pensou somente o material osteológico no caso ela pensou várias outras fontes dessas sociedades que estavam ali em contexto só que tem sociedade que a gente só tem material biológico osteológico a gente não vai ter muitas outras coisas para fazer esses estudos aí realmente eu não sabia nem como fazer um estudo de gênero ou falar sobre qualquer uma dessas temáticas eu nem me arriscaria a falar de gênero e sexo para essas sociedades a fazer essas inferências de sexo nesses casos então não sei eu acho que vai muito também do pesquisador se sensibilizar de saber se argumentar também fortalecer a sua base teórica para não desenvolver essa metodologia e acho que é também tentar né gente nenhuma metodologia que a gente tem para a eticologia ela é uma receita de bolo tudo a gente tem que modificar e adaptar um pouco então nessas adaptações eu acho que aos poucos se a gente de fato tem interesse se importa com isso a gente vai em algum momento acabar conseguindo tentar fugir esses erros que a gente tem nessas metodologias fazer com que elas de fato sejam mais inclusivas e consigam de fato pensar como era a realidade daquelas sociedades do passado sem acabar extrapolando nossas lógicas de gênero colonizadoras binárias brancas machistas transfóbicas lgbtqiafóbicas para esses passados que não eram perfeitos em uma sociedade perfeita mas profissionalmente não eram assim então esse é o problema né por que eu falo isso gente quem especula é Bolsonaro e não queriam ser igual ao Bolsonaro então façam isso tenham esse cuidado tenham essa cautela na hora de preparar a metodologia de vocês eu sei que nunca vai ficar perfeito nem as minhas são perfeitas mas eu não vou dar a solução para vocês porque eu não tenho uma solução é que nem o capitalismo eu sei criticar ele que ele é uma bosta mas eu não tenho uma solução assim da noite para o dia e para essas questões eu também não tenho uma solução da noite para o dia mas espero que ao longo da minha carreira da minha vida eu consiga trazer essa resposta ou que vocês que tenham interesse em pesquisar isso porque isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem o direito de pesquisar consigam também acabar desenvolvendo porque isso é uma questão coletiva não sou eu a Violet que vou resolver todos os problemas da arqueologia ninguém faz isso sozinho ou seja eu não tenho uma resposta objetiva para a sua pergunta Isabela eu peço desculpas se você esperava algo objetivo mas espero ter conseguido responder de forma satisfatável eu posso complementar um pouquinho Violet? com certeza fica à vontade bom estudo de gênero está bem fora da minha alçada de estudo da bioarqueologia mas lendo um um pouco superficialmente alguma matéria ou outra publicação ou outra o que eu consegui ver é que as pesquisas estão o debate está se perguntando dessa aplicabilidade você estava falando de não é exclusiva a metodologia essas questões estão sendo debatidas o que eu consegui encontrar foi isso agora em relação à aplicação desses conceitos o que eu consegui ver foi tentar em bioarqueologia social sabe tipo pegar estudar por exemplo com questões aí vai para a questão mais feminista mais focado em feminista de como era a vida das mulheres na tal sociedade se tinha diferença de tratamento de saúde como se refletia nos corpos muito mais para essa linha do que mesmo tentando a identificação de gênero e como se viu naquela sociedade o que eu tenho encontrado muito é isso tudo bem que eu não tenho essa abordagem não é o foco da minha pesquisa mas eu tenho encontrado essas coisinhas acho que mudou um pouco mas é isso mesmo Victor você tem razão de fato acho que você fez uma descrição mais objetiva do que eu dessa realidade mas o que eu queria dizer é isso que a maioria não é não vai trazer essa perspectiva a gente tem mas numerosamente numerosamente quantitivamente falando ainda não é a grande maioria dos estudos porque esse é um debate de fato muito recente dentro da da ciência de modo geral 20, 30 anos para a ciência é uma coisa recente é uma coisa que demora para as coisas chegarem e acontecerem então acho que mas eu conheço bioarqueólogos bioarqueólogas que já já estão tentando trazer pelo menos a teoria agora a metodologia a aplicação aí é outra história não é impossível mas é uma questão de tentar ter coragem também se fosse só para a gente ficar repetindo e copiando quem veio antes da gente não tinha porque a gente fazer isso né gente a gente está aqui para modificar a ciência de fato para fazer as coisas mudarem e para mudar a gente tem que questionar a gente tem que criticar às vezes a gente não tem solução mas a crítica ela já é um começo ela já incentiva a gente a mudar a mudar essas questões imagina eu que agradeço eu adoro falar sobre isso e debater sobre isso também sempre um grande aprendizado para mim embora eu já tenha falado mais às vezes tem outras pessoas eu aprendo também mas enfim enfim né tem mais alguma pergunta porque senão eu vou ficar falando dessa pergunta por causa da vida vou por partes aqui essa aqui não chega nem ser uma pergunta mas é um um elogio a palestra do Sérgio ai obrigada obrigada Sérgio o FP é maravilhoso já conheço uma galera dali realmente vocês estão assim dando vários closes e aí ele convidando para participar online das disciplinas e aqui tem a pergunta dele depois você deixa seu contato aí para o pessoal se você quiser também não vou ficar forçando a gente bota na descrição do vídeo e aqui a pergunta dele do Sérgio eu não sei do que ele está falando se você entende a melogenina a melogenina gente eu não me lembro desse conceito agora ele me afamiliar mas eu não me lembro peraí olha só mas peraí vamos aqui pesquisar no Google para a gente saber alguma coisa no chromossomo X ah sim sim ok vamos lá então sim sim é possível não digo assim no sentido de fazer uma distinção porque se ela está num cromossomo como eu falei anteriormente uma coisa para ela estar num cromossomo não quer dizer que ela vai ficar para sempre naquele cromossomo existem muitos fatores epigenéticos as proteínas do tipo metil que eu comentei são um deles que elas desativam ativam mas os próprios genes eles podem mudar então os cromossomos por si só eles não vão determinar sempre os genes eles não podem regular só que às vezes pode dar falha então se você for fazer essa distinção a partir da amelogenina só porque ela está num cromossomo específico como é que você sabe que de fato ela foi ativada que ela realmente estava fazendo parte às vezes ela podia estar lá mas ela podia não estar tendo nenhum efeito isso acontece muito muita gente tem gene que está ali no cromossomo ou um de genes que está ali e não está tendo efeito nenhum no corpo dela não está sendo ativado pode vir a ser ativado no período da vida a ter um efeito mas nem sempre só acontece a pessoa pode morrer e o gene só ter ficado ali sem fazer nada sabe só estava ali ocupando o sexo então se de fato a amelogenina é algo que está no cromossomo X e é por estar no cromossomo X que você acha que pode ser utilizada para causar essa distinção eu não sei se isso seria possível até porque há muitas variações que acontecem dentro do mecanismo dos cromossomos a forma como eles vão estar se replicando na reprodução celular que é uma reprodução assexuada mas nesse sentido eu quero dizer é justamente essa ideia de que nem sempre isso vai ser algo que vai poder fazer então às vezes pode ser que funcione mas de fato isso vai vai realmente influenciar e a pergunta que eu faço para vocês de fato vai influenciar na anatomia do corpo humano isso de fato é uma coisa que vai ter só no corpo que tem pênis e vagina e o corpo intersexo então tem que olhar isso assim como eu não a amelogenina não é algo que eu estude que eu tenha conhecimento eu não posso te responder essa pergunta que eu posso te dar esses questionamentos para você tentar se orientar e pesquisar quem sabe você me ocultou para a disciplina eu posso ir atrás e quando eu for fazer parte dessa disciplina eu posso tentar levar essa resposta para você mas aí eu precisaria dar uma lida e ir atrás de informações para não te falar besteira mas a princípio pelo que eu conheço de genética humana o que eu posso dizer para você é esses questionamentos isso realmente vai ser algo que só vai ter um corpo com uma conformação anatômica ou não como é que você vai fazer para definir isso é algo específico de uma genitália e se é como você sabe que aquela genitália sempre vai ter influência daqui não sei pelo que eu entendo de genética não faria muito sentido ser algo que estaria sempre presente porque não está sempre presente nada está sempre presente algumas coisas vão estar presentes com mais frequência outras com menos e às vezes você pode ter tudinho que você acha que você vai encontrar ali certinho às vezes você pode não ter foi o caso que eu falei da pessoa que tem um pênis e não tem um cromossomo SRY que é considerado o cromossomo regulador mestre regulador que a gente chama quando é um cromossomo que é o gene regulador mestre ou seja ele precisa ser ativado para que os outros genes que são importantes para aquela atividade que ele vai estar fazendo aconteçam sem ele não vai acontecer mas às vezes a pessoa não tem um cromossomo SRY e acaba que acontece que ela desenvolve o pênis sem o cromossomo de novo já estou falando BC sem o gene no cromossomo ou em qualquer outro cromossomo e aí como é que fica como é que a gente lidar com isso parece que não porque a gente aprende biologia básica e eles falam que é impossível só que quando a gente vai estudar os corpos humanos a gente vai ver acontece tem pessoas que não vão ter esse gene e vão ter o pênis e aí é um exemplo então será que a melogenina realmente talvez não passe pela mesma loja não sei mas eu prometo que vou dar uma olhada nisso e numa próxima oportunidade eu tento responder pode ser? O Valet eu estava olhando aqui parece que não é nem a presença dela é porque ela quando quando ela está sendo sintetizada em cromossomo X ela tem uma sequência de códigos quando está associado ao cromossomo Y é outra sequência aí a gente só consegue distinguir se é cromossomo X ou Y e aí estão baseando nisso se tem Y ou homem é a mesma discussão que você estava fazendo a live inteira que não é porque você tem cromossomo ou outro é uma sequência também que vai ser focada de um cromossomo para outro gente nem todo cromossomo X vai ser igual nem todo cromossomo X vai ser igual e se a pessoa entendeu então tipo enfim às vezes a pessoa pode ter as duas sequências e só uma ter sendo usada isso isso eu não estou falando para a melogenina mas para pensar outras outros conjuntos de genes de sequências de genes dentro do DNA a gente percebe que isso acontece se acontece para os outros talvez possa acontecer para a melogenina mas obviamente seria bom a gente ir atrás de algum estudo que investigou isso mas se não tiver nenhum estudo que investigou isso não dá para os genes que eu falei tem muitos estudos sobre porque eles são genes centrais nesse debate sobre sexo e gênero mas para isso eu já não sei mas eu vou dar uma pesquisada para ver se tem alguma coisa sobre isso em específico mas imagino eu que não é algo determinante afinal de contas já não se pensa mais no gene como algo determinante mas sim como alguma coisa reguladora mas como eu falei se tem pessoa que tem pênis sem um cromossomo Y então só vai ter uma como é que eu falo uma sequência se você tem cromossomo X se pode ter o gene S-A-Y no cromossomo X porque pode ter acontece então infelizmente genética não é algo simples é algo muito complicado e aí a gente tem que quebrar nossa cabeça mas eu adorei a pergunta gente eu achei babado sempre é bom quando alguém pergunta algo que fato a gente queira ir atrás de mais coisa porque olha só eu sabia que eu ia aprender alguma coisa nova tem vários aqui pessoal agradecendo a live né a Rose parabéns adorei obrigada gente o Sérgio agradecendo e tem aqui o Sérgio falando que só sabe que esse marcador ofereceu o diagnóstico para variar para variar foi o que eu imaginei não dá para ficar confiando apenas num tipo de evidência você tem que conseguir a maior quantidade possível para conseguir chegar numa circulação tem uma pergunta aqui do Leandro que é bem legal será que temos Nath e o Petra alguma possibilidade de estudo que venha se relacionar com a arqueologia de gênero olha tem alguns exemplos já foi feito primeiramente obrigada feliz que você tenha gostado da live da palestra que é sempre um prazer eu lembro de um estudo de Collin de 2019 na verdade foi um monte de gente não era só era acho que Fernando Collin não lembro o nome do autor agora sobre a cena da capivara que estava tentando pensar essa questão de gênero e é um estudo interessante eu sugiro que vocês leiam inclusive eu já citei ali nas minhas produções que são poucas que eu tenho mais também eu sou muito jovem então não vou ter um grande currículo lá mas é um estudo onde esse grupo de pessoas eu vou enquanto eu vou falando eu vou abrindo ele aqui para mim poder falar o nome direitinho para vocês da referência e eu vou comentando sobre ele enquanto o meu computador super rápido na verdade extremamente lento vai abrindo e esse grupo de pessoas que estava pesquisando na cena da capivara pegou uma série de pinturas rupestres claro que não é para o Brasil inteiro né gente a cena da capivara é algo canônico é um clássico da arqueologia pré-histórica ou pré-colonial brasileira e a gente vai ter arte rupestre em vários lugares do Brasil mas eu vou usar esse exemplo porque é o que eu conheço sobre essa temática e a ideia era se aquelas representações eram de corpos de pessoas com relações sexuais do mesmo sexo ou se na verdade eram representações não binárias ou queer por quê? porque a ideia de sexo como a gente viu ela é algo que é culturalmente enviesado ou em outras palavras por mais que existam anatomias pênis vagina intersexo etc as sociedades podem criar outros nomes e outras interpretações para aquilo e outras construções de identidades que não sigam outra lógica então o que esses autores e autoras eu não me lembro o gênero de todo mundo que escreveu o artigo estavam falando onde que é a pasta que artigos instituições teses e ensaios arqueologia de gênero tem uma cara gente ou aí estudos de gênero acho que aqui textos de gênero sexualidade arqueologia de gênero não antropologia desculpa página errada e aí essas pessoas estavam justamente colocando isso em questão e trazendo todo esse debate da questão do é difícil ler procurar o artigo falar ao mesmo tempo gente dessas questões de gênero não binária da teoria queer para pensar a arte rupestre lá na Serra da Capivara é um artigo de 2019 que está na revista de arqueologia pública aqui não não é isso aqui gente gente cadê o artigo achar artigo é um terrível né que se perde nas pastas gente eu tenho uns mil não sei lá mais que mil artigos no meu notebook inclusive eu nunca nem cheguei a ler porque não dá tempo onde que está isso gente do céu será que é que assim gente o Manu ele já morreu várias vezes então nessas mortes e nas ressuscitações que eu tive que fazer dele eu acabei perdendo muitas muitos artigos que eu tinha salvo muitos paratempos não é esse eita agora vamos esperar o meu Deus depois vocês editam isso gente para cortar essas partes que a gente fica aqui esperando o computador responder ah tem só não vai ficar assim só adianta as pessoas vão ficar tendo paciência depois também ocorreu um erro para abrir este documento acesso negado ué como é que pode um negócio desses gente no meu próprio computador ok revista da arqueologia mas enfim é eu não depois depois eu pego a referência depois você põe e manda para a gente a questão que tem né qualquer dúvida gente é só pegar meu instagram mandar mensagem lá falar olha eu fiz essa pergunta lá e aí não ficou ali mas depois a gente pode deixar tudo isso nos comentários porque fica salvo no youtube eu posso deixar ali o nome certinho esse é o único artigo o único estudo sobre a arte rupestre que pensou gênero nessa questão não binária mas tem outros estudos mais convencionais mais antigos que pensavam gênero numa questão binária assim tipo sexo entre pessoas do mesmo relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo na ideia de que aquilo era uma representação de uma pessoa com pênis penetrando uma pessoa com pênis mas a questão que esse grupo de pessoas antigos que eu comentei falaram é que é possível que na realidade essas pessoas não entendiam que esses dois órgãos eram a mesma coisa ou que elas teriam a mesma identidade por terem esses mesmos órgãos mesmos órgãos para ter essas anatomias parecidas fora que essas pinturas rupestas elas não são hiperrealistas elas são pinturas bastante ambíguas subjetivas nada realistas eu trabalho com iconografia agora na cerâmica marojoara sei muito bem como é isso a gente tem coisa que não dá para você ter uma interpretação fechada porque pode ser aquilo mas pode ser outras coisas e o que eu gostei desse artigo é que apesar de fazer aquelas confusões com falo que é algo que eu acho que foi um coisa errada mas nada é perfeito nesse mundo eu acho que isso não desmerece os créditos para o artigo e a importância do artigo é que trazem as duas interpretações isso acho que é muito legal especialmente para quem é uma pessoa leiga e não está acostumada com o assunto mas enfim porque é um tempão que quando eu achar o artigo quer ver quando eu não precisar eu vou achar é sempre assim quando a gente está escrevendo também cadê o artigo que eu quero tentar nunca acho ai 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 mas pesquisem eu acho que não tem muita coisa sobre isso aí se vocês pesquisarem vocês vão achar também é sumiu o negócio se não está na pasta de artigo onde vai estar oi? tem mais pergunta? mais alguma pergunta pessoal? eu vou até deixar aqui o meu Instagram ai qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente vocês podem mandar mensagem por lá eu demoro para responder porque eu não sou uma pessoa que eu fico muito no Instagram não muita gente então quando eu por exemplo eu entro no Instagram eu publico um story e saio correndo saio fugindo das redes sociais mas uma hora eu respondo então não se preocupe ninguém vai ficar no vácuo eternamente e ai eu passei aqui para o Victor se ele quiser publicar ali para a galera dar uma olhada lá e tirar dúvidas lá eu boto aqui nos comentários e ai depois eu boto na descrição ah mas eu podia ter procurado aqui também no no copo é ninguém tem mais pergunta galera aproveita ai para fazer bastante pergunta fiquem à vontade gente gente mas eu não estou achando isso aqui eu acho que eu achei o artigo aqui gente Fernando acho que é Leandro Collin o nome da pessoa mas é que são várias pessoas Leandro aqui olha questões queer para analisar os registros rupestres carregando aqui tá não era na revista da arqueologia pública me confundi é na revista de arqueologia mesmo olha questões queer para analisar os registros rupestres com cenas que sugerem práticas sexuais na serra da capivara Edrio Leandro Collin Michel Justaman Antônio Alvo Santos Gomes filho Gabriel Frechiani de Oliveira nossa acho que eu pronunciei errado sob o nome de todo mundo vocês me perdoem se vocês estão assistindo ou vão assistir isso e no final acho que nenhuma dessas pessoas é homem né é mulher desculpa mas enfim é um artigo interessante eu sugiro para quem gosta de arte rupestre ele vai trazer esse debate para vocês e é de graça para baixar não precisa pagar isso que é a melhor coisa né gente a revista de arqueologia ela é da SAB ela é gratuita a gente tem qual é uma coisa que é paga eu não leio porque eu não tenho dinheiro eu sou pobre bolsa de mestrado da CAPES não paga nem aluguel quem dera é um artigo científico para a gente para isso que serve Sci-Hub tudo na pirataria para isso que serve Sci-Hub exatamente eu tenho eu tenho uma dúvida na pergunta né tipo do que você tem alguém fazendo pergunta aqui não do que você tem pesquisado até agora da sua vivência trabalhando com arqueologia de gênero e afins o que que você você tem visto algum impacto das abordagens em arqueologia de gênero no fazer arqueológico você colocou algumas algumas exemplos né de pesquisas que levam que tem essa abordagem você tem visto isso crescendo ao longo do tempo você tem visto aqui no Brasil por exemplo alguma coisa nesse sentido né que você acabou de falar alguns aqui brasileiros mas você tem essa coisa mais aumentando entrando em outras áreas da arqueologia eu vejo que sim obviamente quando ia trazer tudo que se não ia trazer uns 100 exemplos não sei se eu consegui 100 só do Brasil mas eu acho que eu consegui pelo menos uns 100 exemplos disso ao redor do mundo incluindo o Brasil e eu tenho visto não são todas abordagens que pensam não binariedade mas às vezes elas trazem alguma coisa que chega próximo então tem vários estudos de gênero em arqueologia histórica arqueologia contemporânea arqueologia pré-colonial ou pré-histórica no Brasil assim e aí depende muito depende muito da abordagem porque tem muitas abordagens de gênero qual é a abordagem de gênero que a gente está pensando mas eu vejo que sim pelo menos desde que eu entrei na arqueologia brasileira eu tenho percebido esse aumento não significativo porque significativo é um conceito estatístico eu não fiz análise estatística disso mas para mim uma visão aparente só um aparência não é um dado a aparência que eu vi parece que aumentou mas teria que fazer um estudo uma pesquisa bibliográfica e sei lá alguém fazer um mestrado um doutorado sobre isso e tem gente que faz não sei se quem está fazendo um doutorado sobre isso está incluindo essas perspectivas de gênero não binárias transfeministas e LGBTQIA mais pode ser que venha aí a gente venha a ver nos próximos anos algum estudo a ser concluído fazendo uma revisão uma avaliação da produção científica arqueológica no Brasil dentro de gênero existem umas antigas sobre isso mas elas eram uma questão super voltada para uma coisa binária das indicações das mulheres cis heterossexuais e brancas milhares de outras identidades de gêneros e de outras mulheres as mulheres negras as mulheres periféricas pobres as mulheres trans as mulheres lésbicas as mulheres bissexuais as mulheres não binárias todo mundo fica de fora aí desse recorte então não sei a minha impressão é essa mas ela é uma impressão subjetiva porque ela não é baseada num dado específico então eu não posso te dizer que aumentou realmente posso dizer que eu acho que aumentou mas eu não tenho como comprovar isso estatisticamente talvez alguém possa em algum momento fazer isso ou talvez alguém tenha feito e eu não conheça o trabalho isso é possível também eu lembro que em 2019 tinha uma um grupo de pesquisadoras da UFPEL lá em Pelotas na Universidade Federal de Pelotas em Antropologia e Arqueologia que estavam fazendo uma pesquisa sobre gênero mas estavam pensando essas questões mais do mercado de trabalho quem produzia mais quem produzia menos quem era mais citado menos citada e enfim a Loredana lá da UFPEL trabalha bastante com isso também que é professora do programa de pesquisadoras de Antropologia e Arqueologia então eu acho que tem a Luísa também lá da UFPEL também trabalha com isso bem legal então sim sim eu vejo que sim mas se eu estiver equivocada eu acho que pode acontecer porque não é um dado é uma impressão que bom que está crescendo que está ganhando força tomara que ganhe mais eu acho que é uma coisa muito cumulativa muitas pessoas há muitos anos estão estudando isso acho que em todas as áreas do conhecimento tem essa questão da essa questão acumulativa do conhecimento aqui ó o Laurentino agradeceu aqui citou ele ele apareceu aí eu que agradeço pessoal vocês têm mais alguma pergunta alguma coisa para falar algum comentário vão escrevendo aí enquanto isso vale que você tenha algum recado se gostaria de dar ao pessoal alguma coisa que você queria falar algum jabá que você tem que fazer mas vários vamos lá primeiro as bolsas gente precisa ajustar essas bolsas porque pelas barbas de Lady Gaga pelas calcinhas de Einstein gente essas bolsas não fazem nada para nós hoje em dia não paga nada não paga nem tipo para mim fazer minha pesquisa de mestrado eu tive de dinheiro emprestado tive que sofrer me endividar para estar aqui em Belém pesquisando no Geld porque ela não pagava nem a passagem para vir para cá a minha bolsa de mestrado ou seja uma tristeza então tem que mudar essa situação aí que a gente está praticamente trabalhando de graça e tem gente que realmente faz de graça porque nem bolsa recebe nem bolsa outro desabafo fora Bolsonaro como sempre porque o Brasil está um caos ninguém mais aguenta então vocês criam vergonha na cara e vocês não votem no Bolsonaro e não vão votar também tem vários embustes aí que até melhor às vezes você pensa não vou votar no Bolsonaro mas vai lá e vota no outro cara extremamente fascista escroto com um pensamento igual dele ou seja cadê a lógica lógica nenhuma coerência coesão nenhuma a pessoa desapareceu no mundo com a lógica e a terra não é plana não gente está assim para o mundo quem acha que a terra plana está totalmente equivocada inclusive acho que ninguém vai vir nesse canal aqui para dizer que a terra é plana mas já aconteceu eu já fiz vídeos assim tipo de divulgação científica as pessoas chegaram e falaram que a terra era plana no meio do nada e eu não estava nem falando sobre isso sabe nada terra plana não tinha nem conexão com o assunto então a terra não é plana eu lamento muito para quem acha mas isso é um equívoco retrógrado demais gente muito retrógrado tem que explicar isso de um dia para as pessoas e basicamente acho que esses são os meus recados desesperados da nossa vida de pesquisadora brasileira amorosa que é sofrência e espero também que a cenoura deixe de ser cara porque eu tenho saudade de comer cenoura está muito caro a cenoura o brócolis dá tudo caro que absurdo inflação aqui tem uma pergunta do Gabriel sabe mestrado em qual instituição então eu faço mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional eu faço dissertação porque é mestrada e não é uma tese não está publicada ainda porque eu não conclui eu estou fazendo a pesquisa agora eu estou pesquisando aqui em Belém no Rio de Janeiro porque infelizmente as coleções do Museu Nacional pegaram fogo lá em 2018 com incêndio triste que ocorreu pouca coisa ficou preservada e o que sobrou também ficou muito deteriorado especialmente porque eu trabalho com cerâmica arqueológica Marajoara eu não tenho uma foto para mostrar para vocês mas enfim vocês dão uma pesquisadinha no Google para vocês pesquisarem Marajoara cerâmica Marajoara urna um tempo morto e etc e o que eu estou tentando entender na sociedade Marajoara é como aquela sociedade que viveu entre 1600 a 400 a 600 anos não desculpa 1400 a 600 anos antes do presente e aí tem outras datações que as pessoas dão mas essa datação convencionalmente aceita construir as suas identidades de gênero suas lógicas de identidade de gênero se de fato era uma lógica binária ou não a ideia não é nem falar se eram homens e mulheres é simplesmente saber se a gente vai se a gente tem base para dizer que pode falar que eram homens e mulheres porque é para falar que homens e mulheres tem que ter uma lógica binária e como que eu estou tentando fazer isso eu faço análise iconográfica de urnas funerárias antropomórfas marajoárias e de estatuetas antropomórfas marajoárias e obviamente que eu levo em consideração o contexto delas porque tem umas que são quando esclavadas então elas tem material historiológico associado outros objetos associados e uma iconografia bastante repleta de elementos muitos elementos antropomórfos que são elementos que fazem sugestão a partes anatômicas dos corpos humanos fora o fato de que se tem um consenso dentro da do grupo de arqueólogas e arqueólogos que estudam arqueologia amazônica de que essas urnas elas poderiam ser muito mais que representação de corpos mas que eram construídas para serem corpos humanos porque enfim eram sociedades com outras visões de mundo e é claro que a gente vai acabar entrando muito na etnologia indígena amazônica quando a gente vai falar sobre isso eu não vou entrar em detalhes porque isso dá um grande ou outro debate mas a ideia é tentar investigar se de fato dá para pensar numa lógica binária levando em consideração que essas cerâmicas antropomórficas ritualizadas de contexto funerário estão representando corpos humanos e possivelmente mesmo no sentido cosmológico e virtual as cosmologias das sociedades humanas têm uma tendência a não a refletirem mas a a terem a mesma estrutura de lógica de identidade que as pessoas têm então evidentemente que isso não é tão simples assim porque tem sociedades que acreditam em seres espirituais que acreditam em seres enfim mitológicos então a gente também pode ter isso mas enfim se existir uma lógica de identidade de gênero também é provável que ela esteja presente dentro dessas representações de seres mitológicos inclusive zoontropomórtas a gente tem por exemplo estatuetas que são extremamente zoomórtas e é isso então e a ideia também é depois de fazer essa análise iconográfica pegar todos esses dados e fazer um cruzamento deles numa análise de estatística multivariada para ver como eles se comportam em grupo porque por mais que a análise iconográfica ela seja muito interessante para pensar essa questão de gênero eu acho que também seria legal ter uma análise estatística para ver como de fato essas categorias analíticas vão estar se comportando e elas podem inclusive apontar se vai ter algo binário ou não é basicamente isso não está no final não posso dizer que é binário ou que não é ou que é binário fluido não posso dizer nada porque eu não conclui a pesquisa o processo de desenvolver é ela ainda e tem outras pessoas que pesquisam Marajoara mas geralmente não é um foco em gênero assim quem pesquisou o gênero em Marajoara foram pouquíssimas pessoas e não era o foco também delas por exemplo a Denise Schell ela falava um pouco sobre mas o foco dela não era pensar sobre o gênero ela estava falando de cacicados de sociedades complexas dentro da sociedade de Marajoara aqui na no Baixo Amazonas enfim isso é um grande debate dá para fazer mais 50 lives só sobre isso quando eu terminar e entender a dissertação eu faço uma live sobre ela apresentando os resultados a gente te chama aqui para você falar também se quiser com certeza é um prazer gente sempre bom estar divulgando nossas pesquisas para elas saírem do papel porque as pessoas que não são da arqueologia ou que não são da nossa área da arqueologia porque são várias às vezes acabam não lendo então acho que é muito importante ter essas lives que vocês fazem outros conteúdos digitais que são disponibilizados gratuitamente na internet porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas a terem acesso ao conhecimento verdade inclusive a gente aprende muito com nossos pares como dizem na academia os pares científicos a gente aprende muito com as pessoas então eu particularmente gosto bastante bom acho que não tem mais nenhuma pergunta acho que já pode se encaminhar para o final da live eu acho que sim a gente já está quase duas horas aqui a galera deve estar cansada você deve ter cansado também eu também estou cansado todo mundo cansado todo mundo exasta é normal é isso pessoal é isso pessoal é isso pessoal desculpa eu te interrompi então é isso pessoal agradeço por vocês terem ficado aqui acompanhando a gente ter participado da live fique atento que a gente vai nas nossas redes sociais a gente vai dizer quanto vai ter a próxima live a gente está tentando arrumar a agenda está difícil arrumar pessoal ninguém pode nunca mas a gente está tentando e agradecer a Violet obrigado você está aqui você ter aceito fazer essa live com a gente e falar um pouco dessa pesquisa da situação foi uma honra espero poder contar com sua presença aqui futuramente em outros momentos também e é isso imagina eu te agradeço obrigada bom quer dar alguma notícia alguma despedida do pessoal fazer alguma coisa não só agradecer me despedir mesmo tenho ótimo final de semana qualquer dúvida só entrar em contato e podem me chamar para fazer live então tenho o prazer de contribuir sempre que eu tiver disponibilidade muitas vezes a gente está na loucura e não consegue mas no que eu estiver à disposição estou à disposição no que eu estiver à disposição ah, deu para entender né gente é isso aí muito obrigada é isso pessoal então boa noite para vocês tenha um ótimo fim de semana e até breve tchau, tchau até, tchauzinho tchau